Está uma leyenda que está canando, com boas informações na sua cabeça, mas com os coelhos. Está o Sr. Rufus McWilliam. Me diz, Sr. McWilliam, se você sabe que ele é o que toma lugar desta Câmara, ele chega a tomar lugar para um político de corso? Nunca. Nunca. Não. Ok, não é o suficiente. A confirmação, eu quero buscar para mim, se agora eu venho a papia, ou se eu ponho a informação que está correta. Exceto uma coisa que não seja amigável com o Helmin Will, sua amistade. Busca só para ver se eu sei o que está a papia. Pois, Sr. McWilliam, se eu confirma para mim, então eu vou colocar no Facebook, porque eu quero, mas no segundo dia eu vou olhar, mas eu vou olhar. O respeito é o que está acontecendo. O respeito é o que está imponendo. Então, se você pensa o que está acontecendo, a primeira Câmara, eu vou dizer aqui, agora eu vou, não é o papia, é o papia, o papia está com o outro. Se você conhece, você conhece, você tem o nome, você tem o trabalho na Câmara, você está, você está indo, você estávendo, você estávendo. a nossa papia e tem um programa de JJ que chamamos de Moritz que chamamos de Holanda um saludo se está escutando agora aqui a televisão tem 20 anos de vida a minha casa não tem dado uma boa razão pelo general está generalizando agora aqui mas se eu parar para o ponto forte e eu tenho razão não pode ficar sem uma boa razão tem duas coisas eu tenho razão 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 mas não é respeitável e se eu não escuta lali-lali você está mirando o que é a consequência mas essa é a minha atenção mais que nada do outro e pensei uma ponta o senhor Rufus ela confirmou para mim que esta camada mostra um respeito não é aduna respeito para que ela impone respeito outro coisa que também está tabirando com a dia para dia que eu não sei parte que é magno é mais grande que não se pensa em nome é turco ainda todo mundo esta notícia ainda não é seguir para nós não estou também que está em unificação mais grande mesmo mas tem de meu amigo Greg Márcio é Greg por favor eu não sei que a Diego está maraton eu não sei tratamento mas eu não sei que tem um problema mas vai dizer que Greg disse que o problema está aqui Greg está no outro caminho está aqui não Greg, está aqui e eu sinto dolor Greg está notando não é dolor que está descrever como eu sinto mas eu sinto dolor mas eu estava para mim ela vai mostrar de onde e onde para aqui caminando-me também agora foi de dia a camber meu sistema para me saber para nossos demas então onde eu gostei é a causa principal que estava de estar com o meu patrimônio de meu saco para trás e estava de aprimir o nervo então isso estava de problema pois não somente eu vou dizer que Greg disse que ele disse que tem alguma coisa que me ajudava para casa está claro não ela mostrou meu mapa da Kiko onda com e de com como eu posso ter preventivo para mim dizer que o Greg Martins está tendo 22 ou 23 para pegar se eu não me lembro está vendo bom está bem mas para pegar o ponto o Greg está claro eu digo que nós estamos em maratão com agora nós temos essas coisas que nós estamos com o papo ou o DJ e nós temos uma parte de Helminbills e nós queremos que nós escutamos e que nós olhamos com uma banda de ser crítica tem o mesmo que nós viramos ser crítico e viramos de uma maneira chistosa podemos virar o Harry é o DJ o DJ uma coisa mais grega para o bom é fácil para seguir o programa sim é é difícil é sapato grande e é portado cortico na estatura com o tamanho de pia é pequeno mas é é que é difícil mas é um reto para nós para portar um de nosso não apoiar ele portar cinco de nós mas maneira e para domingo tarde agora você quer eliminar um Helmi Wills Talanta cinco outros então vamos a gente tem cinco para pôr um greg e quero que o programa siga e não somente que Wills não vai estar presente mas um antecipio feito o que tem futuro diferente do programa não Helmi Wills está presente no programa não que é pedindo pessoas que tem que não tem que explique mais melhor que não se não se apelar a riva de via de gravação que lá atrás para e turnar nosso pueblo e informação que tem de pedir lá eu tenho um sim seguro seguro eu não estou pensando na Venezuela o Chávez tem realidade que nós temos que ser tanto a mí é mais realista e a nós temos que chegar para para outro outro é o o único e capacidade que temos de absorber uma informação é enorme também nós temos 53 54 anos de vida que temos quantos áreas que temos várias experiências e temos diferentes áreas de auto com motor e auto se eu estou mais com a hora estava di 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 un colega de me que tem passado Will buscou sua auto limpe motor polis auto wax completo seu hobby e tem hora um hobby tem um hobbyista que é mais profissional que tem uma profissão mesmo o hobbyista está sendo estimado que é dedicar a alma e culpa bendicionado com seu trabalho então tem um problema para que tem seu trabalho 24 horas para o dia uma pessoa para o meu trabalho como eu tenho depois como eu acabe a universidade meu outro colega tem que tomar um ou dois para convencer que tem que ir com vacância para que tem que ir com vacância que é uma pessoa que é um hobbyista que é uma estima que é uma estima que é uma coisa que é assim quando eu tenho vacância quando eu tenho que ir para o meu trabalho ou mandar em outro caminho para o meu trabalho e eu tenho um dano mas eu tenho que é um jovem do povo 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 desejo para uma vez para uma pessoa que é um jovem do povo que se um se botar de boa vontade pode rentar a política e a política tal ajuda para o povo vai diante se é assim, bom uso de isso ok a mim é sempre me te diz politico, politico, politico te diz não, Romana tem política então tem politiqueria então eu vou ter de politiqueria pensar em porqueria esse é um malo política não está malo diz como? nós temos dois anos na corção com a docentagem em política então corre-se no seu nome com a Rufus Mekwele se você não entende para uma coisa malo vou pôr doctora vou pôr um título me entende não que sei que mande para mim política não pode um coisa malo lo que si nós temos condenado não aceitar essa da politiqueria esse é um coisa malo de vida a gente tem um coisa bom e tem um coisa malo vou pôr um cuchu para cortar uma carne ou para defender contra uma bestia ou fazer algo com o que atacado não pode usar para malo porque um outro usar para um mundo caber a malo que é ibe poli ou pode dizer que o outro manda de um mundo maté pergunta é outro uma política é gente tanto que que gente está se cunha desse ponto para eu me seguir mais leu me quero apontar senhora Malvina Cecília se aporta a sina amável de passar um rato delante e compartilha um rato conosco seu pensamento não senhora Cecília me tem de ter banda não sim senhora Malvina Cecília hoje em um momento senhora Cecília está subindo para nós me tem que acaba que está difícil para senhora Cecília também mas não obstante senhora Cecília obrigado para você donando buona chance para bo que a gente apontou que a gente está para nós é muito fácil e me tem que a minha maneira para nós como a gente para nós por atender o que a nossa sindaca que é dolor de papia ou de purga de papia e você me tem que não dame oportunidade senhora Cecília boa noite boa noite senhora José Márcio mas não eu te disse agora não está fácil é que a gente está aqui então eu te disse que Deus me dá uma oportunidade e a gente que me pode acertar e de fundo o senhor Vils nos está batando na Olanda para um viajante de trabalho e eu te disse que agora nós temos que papia no momento eu te disse que está assim nós temos papia para sombra a gente tem algo para o coração com o nome que quita então no momento eu te disse ok que eu te disse nós não conseguimos com o outro mais assim que nós temos que mudar nossa maneira de comunicar com o outro ame cubo não está inimigo mas não é arena política não sabe diferentes palavras para o outro então eu te disse que eu te disse que eu quero ensinar certas coisas então tenta tenta e não compreende mas tem certas coisas que tem certas palavras que nós devemos quando nós temos que usam para que muitas coisas que não são mais que importam então eu te disse verdade verdade bom te reparar que foi de dezembro minha cambia minha maneira de trazer informação eu estou contente então eu estou esperando que este para largo tempo então eu não 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 mas o que eu digo que eu estou a porta que está donando na e-cabinete aqui para só o futuro está mais que simplesmente ame com a água então eu estou a verdade eu estou respeitável respeitável no momento aqui como líder máximo na Corsau pero nós temos a responsabilidade para educar que que me vou dizer senhora Cecília vou me cor aqui um caso que aconteceu com o defunto de mim então senhora Cecília me quero sentir tranquilo correto e me quero agradecer a Deus que batuma e decisión e dia e paci ele pode dormir tranquilo como mesmo como consciente correto batuma está necessário a solucionar o problema e está bom para nós tur aqui foram tão pesado posso até promer que sou be worry de só honestamente me te pensa é é é aqui pero fora me miraba que nada me di no nossa sur passar correto algo correto correto mas leu como pensa correto se está com a papia pero damos que ela toma lugar então me quer que sou a perda um ser humano me tem a papia ouve de um líder grande nada de tipo de humano então nós de nos diferença de opinião nos cinco queda um país caminda nos meses por expressar nos meses liber e democracia que estamos vivendo aqui então nós estamos orgulhosos que ainda nos pode ir para democracia e dirección que nos quer para ir para senhoras Cecília me saco abo tabata hope crítico riba de em pasado para sua palavra e consequência que tem para futuro Kiko bobo bisa com senhora senhora Wils alaga atrás que pode me repartir positivo nos hobbentor por como bisa rusa e sinha for dje un francisco e potreguer e bom den bo anto tabo ta dici dici bota bai quese ok danke bese senhora dici lami go nes inki mita spero un ultimo biak nos ta topa nitende di outro e danki pa e a comparti con nos mita kere lo ken a palabra nan co bbisa ta yuda up di nos a kina n sigur pa sa con nostin co atender koe baxi e dol kono sin den nos sigur sgutimi banda miki gradi cito persona koe akina fiori madrenta a resibimi komo un ser humano non komo un politico of un ex politico in agradecibo pa e echo koe boa demostrar humildad e bintuna sosten na un ser humano koe a pere sa vida koe no tabale la pena koe hene ten kita bida de hene and to mita spera koe koe humildad aki koe a experienci aave lo sigi de futuro pa sombra no te vale la pena pa nos enemigo pero mas bien nos mes et amigo un vida nostre un mundo nostre a bin pa sirvi amén dán koe mase dán koe koe oyente nang bosa mita kere mas si es ko net nem momento apropiá pese ne amitaba tabaleza un pari palabra ku mi pobisa mafia di un otro persona riba facebook antumane adeku pa e o kashong i et kwadra wopi kolo ke e aksong di senora sicilia et abisa sneaky wak panabida bobisa un hende kiko bota pensa díje si ta bom ta bom si ta malo ta malo pena la bida ora em muri bo kambia de pensamento antum kame pobisa portase akaso tini nos lo amira e senora kina bisa ah wak la kame de pensamento no sako no na bida nandos a papia bisa otro lo que ta bom ta bom e lo que ta malo ta malo e como tal senora sicilia notime este cambio su pensamento de senor willis so so nab tini kame eto un pensamento positivo et indiz senora il saborgi imitam eto bisa contento detende con e conversa son e eto fortifika eto si confirmar co manera nostru atende tiende kone tabata de acuerdo pero willis sabisa eto bai cambia un tiki e pone cos na otro un cos imitim kubisa paco e parte manem abisa iera senor willis no pode definixou man eto mire tu ente crítico agressivo hasta si bony de un riñón of un cos pa su pate ta kieto enta papi a mes mire kere hopi biar circunstancia o foreu eto na sierta manera se not un stifikacion pero se tun realidad i nostur tamén son cos nostur tin sierta cos nan kubura tal cos pasa nost act tal manera eto di hendi nos un por otro keta bon no pero tas ni nost act ribu sierta cos nan per nodo caso ese tabata un di chukumane kutabata hopi na su luga tambe awe abindilante manera de bisahoy e parte de nostur expressan nos mes e do loko nost tin manera bosan kutxando na rádio tam ta siguin nos na exterior pobo soberano abri su sede e aqui nanta un famiha grande tin nostur ta junto mita sinta aqui nanta pape kubus nan kuh nop sige e nost tin diferente diferente kide nan eta manera kubus oru morto kai den famiha anto e amigo nan e rumang nan e primu nan kubotin opidia sin topa tabi unto astai die bota bian yasa konose primu nan kubontas sa kutabo primu of kutabo famiha anto ta un ambiente sine nostin akiden ta experienciando ora ki sereno duchi mikera waksi mitamira senyor mikera miranda senyor cordoba senyor cordoba podo 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 pôr passin rato aqui non dico mita pundra para senyor cordoba riba facebook mwende pone un foto e vos sabo tingo abom santa pisa foto ta un goze di un momento anto boeta e foto ei senyor cordoba no cintavo boeta e foto ei te foto di dia kuno stava ta manifestando na piscadeira anto elmi wilsa kai sinta bo manera mocha chiqui mocha mala kai sinta bo mintalanta kiko ba senyor te boeta keta sinta anto kibota mira un poliz uniformá ta recman ta manera da dune te dune man of pa salude pa cominde opa piscina minabu man yudabu lanta ante gente ta aime cordoba aime minsa si potocor de momente kiko et momente aime te potra somit amira pero kiko pasa ni momente bono chi chonan bono chi omesa kutur et isteski ora na puntrami na radio na televisión mandriere kiko tem momento que me acorda hermin mahn wils mas tanto abis na que tem momento ei em momento ei tava datá dia de acción de pueblo soberano kontra chico taba dati me to gara bella vela bingo sol anto na reuni que o pierno tem merid un par dia promen me to kiko na mamena de gomitende tabai tinha un demo se grande anto no se quere ya como tá bota handle to lo kak da demo shon paba to man encargo a como se handle pero kiko bongo higai na cabeça basta pra hacerlo mas penso un dia mas como te handle e dia seguente me intratri pama llama llama tomo su telefono me llamé estaba tratando camina ma ponte con mi poto con ele le pisame segura ma pese que che ma explique le a mita es un kutabai dirigi poliz kontra de demo shon abota líder de pobo soperano abota de demo ma explique le mita pro bo intenciona pero mito intrapou pamitra ando mito cumplico ne cumplico ne traba comitra pobo no piano ando a mi ta fiel na mi do intrapou moza papia e no se combine corno stie que bom me inte no se boleto potro e amico ne locana e demo sion e inter e dia e pa wakpa nada nada no bay rubes no su comine se te na momento kwa yege ora kuh ene nang kuh ane t d kuh d b lok ya e salida e gais na bo anto or m Eu não sei, mas eu vou fazer isso aí que não é bom, mas eu não vou fazer isso aí que eu vou abandonar, escalar e fazer isso aí pra evitar problemas. Então eu vou falar, eu estou morrendo aqui, no trânsito. Eu vou falar tudo bem porque eu tenho um dia, eu não sei que não é o ponto de return, então eu tenho cuidado aqui, eu tenho cuidado. O que é o lugar que eu tenho que fazer? Mas só a roupa é na sala, ele é sobre o lugar. Mantenha o leito que eu tenho que manter, mantém o corpo tranquilo, ou macabra, mas chegamos aqui em Madunemang, e disse assim, é que eu estou com a luta, e eu estou com a luta em Chakibana. Nossa baira foi outro, tranquilo, um pari a gente, e depois, eu estou com a nossa conversa, mas pensei que tem a minha proposta, sua meta, seu pensamento, é que eu acho que é assim, minha amidade segur, pode ajudar por usar o nosso partido, com a boa experiência. Então, sim, é uma cana, dentro do povo superano, cana, vai a eleição, dois biais, e tem um momento que eu tenho que estar. Tem um momento que eu tenho que estar, Ayer o partido designou-me como de partido colocou cana junto, riba, bo, tras, banda do Ministério Público para investigar cana para não se deslou-dou. Porque cana, cana duro. Você fala que eu me senti lá com um rato, costando canando, assim eu me senti movimentão, abaixo, até a gente vai encontrar para me seguir atendendo-me para a cana da direção. Então, eu me pedi para nós simpatizantes, para nós gentes, nós fanáticos. Para que nós mantenemos calmos, querem alerta, querem alerta para qualquer movimento, qualquer movimento, qualquer coisa, nós pôr assim uma chamada na bolsa, mas tem um momento que mantém calmo, calmo do espaço no Ministério Público para fazer seu trabalho. Você tem um nome de povo soberano que está vigilar, você ajuda a me vigilar, antes só não tem informação na qual o que passa, um assassinato, cruel e baixo. Tem um certo número que eu posso chamar, dê uma informação, se eu não tenho confiança, eu tenho, que eu tenho um número, que eu não tenho um telefone, não toquei meu pai, não tem um nome, não tem um papel, então eu vou informar no lugar que a minha irmã está. Que me dão, um dia mais, eu não sou defunto, seguro, seguro, é o meu Magno Bills. Jamais, é para o papo, com duro que é, é para o papo crítico que tu rende, mas não te gosta de coisa fora da cela. E que é para o que as cordas, na cana de neve. Se você acorda, é no dia de golpe de Estado, e o papo quer dizer, minha mão está na área. Minha mão está na área. Minha mão está na área, mas não baixa. Se baixa, eu não estou bem. Então, a minha mão está na área, a nossa cana é a caminho de neve, neve, até a final. Quando a minha irmã está na área, nós temos paciência, nós temos tudo, nós temos tudo, eu espero que nós temos. A minha irmã está em dois dias, é uma maneira de me dar um problema que a cama, mas já, se trata de dormir, somente, eu me encontrei, eu entro, mas vão manter calmo, que dá roupa, roupa, alerta. Como eu entendi, como eu imaginava, que não é importante, pago, para a investigação, sim, é importante. Porque a minha irmã, a nossa roupa, a nossa mira tocou, a nossa mira tocou, defunto, assim é nós, contra essa boca, contra a mira política, contra a minha irmã candidata, de todos os programas, com esse time, e nós, que é atrás aqui, nós fazemos o máximo esforço, para esse programa, que é super bom, mais bom, com esse programa, não é prazer, mas é muito bom, a gente, a nossa graça, de Bolsonaro, para, e, segur, segur, que diz, banhe, papai de Deus, está contento, e, está smile, viz, a malaga, bom produto atrás. Obrigado. Obrigado. Senhor Cordoba, justamente, não é o pido, eu vou mencionar, não é o foco, não é o pusente, não é o cora, não é o pará, não é o tipo, não é o pará, não é o tipo, não é o tipo, mas é o tipo, o presidente me acordou que também durante a eleição durante a eleição lembra da eleição também não estava até um dia o turismo que está chegando à lista não sabia se a gente que tinha sido parte de PR na ITC constantemente no tempo que tinha o senhor Córdoba está lá e vai para fora eu vou lá em vista que eu falo uma coisa que eu não ponho a minha boca o senhor Córdoba está lá e vai cada vez para eu ter um par de chamadas como como polícia eu vou ter um contato bom com certas pessoas que não tinha nada de perder eu não ponia assim então eu vou ter uma chamada com a pessoa se ele não está lá para ir ao parlamento eu ponia um par de plato então Córdoba estava constantemente e vai para o telefone não, não, não papia 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 então eu tenho que dizer que vai porque não é uma coisa normal que eu falo mas eu não posso eu não posso passar eu não posso 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 atender de uma maneira própria passar o valor que não está ganhando de senhor Wills eu quero ter uma parte mais informação mas tem muita gente apontando que dia está inteiro e se eu não posso escutar e não há que estipular ainda a família está guardando alguns familiares mas chega e eu quero que tem diferentes assuntos de atender tem na conta também que nós não está apoiando de Helmy Wills como líderes políticos só e está parlamentário também basicamente nossa votação para o parlamento tem aspecto Presidente de um país, vai ser, tem que me acordar, bom, compreender o protocolo, a família não tem mais a divisa, e não, é estipular, protocolarmente, para ler, com um jefe de estado, com sua entidade, com o seu enteiro, tem que ir. Agora, realmente não estava até um jefe de estado, mas, de maneira, eu compreendo, para a divisa, sim, e, em verdade, se estava até aqui, ele estava até o ministro-presidente, mas, não é outra coisa que ele escolhe, mas, em todo caso, o parlamento, também, tem que ir, particularmente, que demonstra, para um membro do parlamento, que não tem que ter, com a cultura de desenvolvimento, mas, eu quero, portar mais, um fim de semana, para outro semana, não tem mais detalhes, também, tranquilo, assim, a informação sai, eu seguro, que não tem mais detalhes, assim, também, nós temos, para fazer um minuto, um papel, em diante, agora aqui, que é invitação, para, 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 agora, setor, lá, vai, tem, um, um, uma marcha de luz com o salário fora da missa de Peter May para Canabai na Pirna Maripampun que a gente está pedindo tudo bem com a luz o meu irmão é comunicado a luz está com letras na capital e não há essa bela e não há essa luz de flash ou algo, mas eu compro um teórico na hora que a gente que está com toda a luz portam um bela, portam um flashlight portam a luz, portam a luz em forma de luz, o que eu posso usar qualquer um de não o que eu posso usar para o caixão pois não está aqui dependente não está esperado para o dia outra coisa é que eu quero estar em um membro de diretiva para eu pôr a ponta só tem gente da ponta mas tem uma pergunta se está bem de franel do povo soberano só tem que comprar franel para não vestir para o dia inteiro não vai com o franel vestir pois eu espero um membro de diretiva para saber se tem franel e se tem intenção para vender tem gente que está interessado para nós podermos na informação se está possível e o que eu quero não tenho quase então está aqui dependente para que é parte e também o dia inteiro seguidamente me quero chamar Sr. Royer de Partido PAN Sr. Royer está aí Sr. Royer passei para diante Sr. Royer está líder político de Partido PAN com o nome de Partido da eleição última corretamente Amado Royer Amado Royer ok Sr. Royer que algo queira compartilhar com nós até Mike feliz anoche feliz anoche para me ter o honor de estar aqui para publicamente demonstrar meu respeito e líder máximo Sr. Royer como líder de Partido PAN me deixei simplesmente como um cidadano como Amado Royer e me deixei representar a minha tata também Huber Beber Royer como que era um desconocido do mundo do sindicalismo e política e também pensei que eu não te dou o meu respeito ao Sr. Wills porque não sei que eu tenho uma relação com o Sr. Wills muito bom no dia de 2005 vai arriba eu tenho um aprecio para mim como jovem e sinceramente como eu de minha tata qual é também como respeito Sr. Royer para sua luta no anterior tem um aprecio para mim e o aprecio que eu tenho de momento que eu quero ser sinceros tem um aprecio para mim simplesmente como nosso trabalho que eu tenho para mim como Máscara para o Wester e me como jovem Svara Jungen Svara Jungen na nossa Bisa que convenci que há só rica na riva e patio recto então eu sempre me porto um role model para jovem foral de barrio e sostenermi para lucha para barrio organizar costas de barrio e proxecto para o proxecto que depois realizar o proxecto para topar me abra me para me eu me sigo, luto, eu me sinto muito forte, eu vou educar ainda, por exemplo, eu posso dar um exemplo para eu me ensinar com a minha família, eu me procuro um tempo não quero ser a guarda de polícia na Brifahat, com a minha mesma ação de firma e para contra de ser, e com um bom resultado com a nossa guarda de polícia, então, eu estou aqui, e eu estou me ensinando, por que eu não... eu não sei se a gente tem este a minha família, minha família, minha família, minha família aqui na Corsovo, eu vou ajudar eu estou com os bão, mas também tem o trabalho de que você brinca para lograr um custo positivo. E sempre vai seguir a luta com o plano para o barrio, seguir a luta para lograr qualquer coisa. E uma minha cabeça, que em verdade Willis é um líder grande, um homem que está, que todos estão em frente e educando, motivando para fazer o custo correto. Por exemplo, é o que está sostenendo aqui, qual está a luta de evento aqui. Me recordo um dia, não está tão difícil com mim na guarda de polícia, e o senhor Corto vai qual me deu o aprecio a ele. E eu vi, menos eu conheço um colega polícia, não tem que outro, mas eu estou mirando com o senhor Corto vai afiliar com o senhor Willis, e também o tem o conselho e a educação, ela mostra-se redondamente nem o momento que não, você não está roubando, ela tem a rabia com o seu colega, não. Ele estava no departamento de advogado, e eu digo, não, para quem está refletindo do departamento, você não está pedindo um advogado, então eu me disse, você não está contando, você não está contando. Eu me aceito um prego, com o senhor Willis, educado, ensinado, para virar um soldado verdadeiro, para virar um líder de uma pessoa, de uma pessoa, de uma pessoa, verdadeiramente, para o senhor, é um momento, mas olha, um dos seus soldados, não está contando com ele, a demonstrar isso aí, nesse momento, e isso também, está ponendo, como você olha, todo dia, é grande, que é o homem que está, 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 é o nosso povo de Corsão, o Dubai, que está recordando, não há isso, outro aí, segue com ele, para o senhor, é o homem que está, muito jovem, com o mestre de minha luta, é o que está, sempre para mim, para ser uma grande experiência, eu considero ele, como, como nós, por exemplo, o Matar Luther King, de nós, tem sentido, e eu também, é o homem que está, mais líder, com o pai anterior, mas, seguro, de sua forma, com ela, bem, com a gente, com a gente, com a gente, da comunidade aqui, nós, temos que, é o homem que está, com o que está, com o que está, com o que está, com o que está, senhores, um dia mais, minha irmã, me diz, eu tenho aqui, como simplesmente, um cidadão, representando minha tata, dão, que, por sua oportunidade, para acertar-me, aqui, para, por mim, demonstrar-me, respeito, do líder máximo, aqui, e, me, te, para, me sentir, um satisfecho, de meu coração, me, que, pide-vos, cooperar com mim, do um aplauso, na senhora, Wills, cooperar com mim, do um aplauso forte, no Humbergir, danke, senhores. para mim, um不錯, amado, pergunta, ora, eu estou, eu estou para, na schede, do um milagre, mano, ou, você está, um grupo, de mais jovens. Nós, está, um grupo, de mais jovens, e, meu irmão, me está, eu estou, eu estou, eu estou, eu estou, aception, e, Wills, eu estou, 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 Então, eu vejo um jovem, um jovem, um jovem, e eu estou no lado direito. É aqui no bairro, e aqui eu vou passar no bairro. Eu vou falar até que eu me lembro, um... Eu vou falar um ano novo, eu vou falar em dia 24 de março, mas eu vou falar em dia 24, mas eu vou falar em dia, eu vou falar em direcção, eu vou falar em direcção, mas eu vou falar em direcção, eu vou falar em dia, e eu vou falar em dia um bom dia, então eu vou conversar com isso, e agora eu vou falar em dia muito lies, eu vou fazer para quem eu conheço, e eu vou falar em dia diferente, eu vou falar em dia Ásia-Legre, eu vou falar em dia, e meniar em dia. E ele me deu como um lez, ele me deu um dirijo, mas ao passo mais, E depois, até o futuro, ela tem um discurso na casa de pessoas, como eu disse aqui, quando tem vários tipos de brifos. Eu gostei de ter uma boa relação, e muito especial, vou repetir, e me convenci, como eu posso fazer um role model para roubar um pouco, talvez, porque é um patio, não é? Mas como é que está acontecendo? É que tem uma guerra, uma menaça de papias, como é que é convencimento? É convencimento de que a papia é duro, como é que é que é um sentido também... Que é um estresse, não está virando. Não, não está virando. Não, não está virando a necessidade mesmo. Não está virando a necessidade mesmo. Eu estou saturno com a idem, então, eu estou com o meu filho, me parou, me pôr, 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 me pôr. E quando eu me sentar, me pôr, me pôr, me pôr. Eu vou olhar para mim agora, mas eu tenho. E se eu lutar, eu vou lutar, mas eu vou lutar, eu vou cair no momento como eu vou cair dentro. Então eu estou motivado, eu estou com a papia duro, mostrando que eu estou educado, mas eu estou com a luta também, eu estou com a luta. E agora eu vou tirar o som, não tem medo, a papia é estreita com ele. Tem muitas maneiras que eu vou assim, que eu estou falando com vocês também, e eu vou pensar na final, que eu tenho uma direção boa agora aqui. Por isso, eu vou pensar, que Deus, como a topa 1, que eu vou dizer o caminho com a ave, que eu vou dizer o caminho correto, e não é isso? Sim, eu vou falar, pessoal. Eu vou dizer o caminho, mas eu não vou fazer o discurso. Meu mestre está mandando uma jovem e uma jovem, porque eles estão no bairro, eles estão dizendo que eu vou dizer o caminho grande, e eu vou dizer o discurso. E eu vou dizer que o Will está sempre, essa sala, essa papia que eu estou aqui, e eu vou dizer que depois eu sei, e eu vou dizer que o nosso pensamento está mudando, que não está começando a pensar diferente. E assim eu vou dizer, eu vou dizer, que eu não estou de acordo com outras coisas, mas a competência fica sana. Nós estamos competindo sana, então eu vou dizer, o que acontece agora aqui, de nenhuma circunstância, a minha opinião, a minha opinião, a minha opinião, de nenhuma maneira, com que está, com que está, com que a papia, é coisa que não tem mais que suceder. E também, a minha opinião, eu vou dizer, 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 para nunca, mais que nunca, tipo de coisas que, mais que passa de nossa comunidade. eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou dizer, eu vou mostrar, eu vou dizer, eu vou dizer, como disse, eu vou dizer, 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 para o tipo de coisas que não passam, vai assim, desde nossa comunidade. Tremendo. Senhor, Amado Roger, obrigado pelo trabalho, e obrigado para nos, um outro aspecto mais, de Vícius Campes Am Nada, mas não passou é o último ano que eu conheci mas eu conheço uma amistade uma relação foi tempo que eu estava muito jovem sim, então eu sempre me falo sincero com o meu povo como um jovem com um rio de patio três cita com a ave um líder político por uma moda de direção aqui que você precisa indiretamente com o sustento de Jesus sim, nosso papo é uma coisa que ela avisou que eu estou mirando agora aqui é uma coisa que não é uma coisa fácil é uma coisa que está assim e está bem para você colocar o nebo duro para você colocar o nebo talvez dessa situação, como eu não posso imaginar qual, em verdade me está mirando está passando em comunidade mas você tem que eu estou sincero que eu tenho um smile para mim que eu estou comentando porque eu não sei mais eu não sei de como eu estou mirando na área de área política eu estou mirando magníficamente com a ave porque eu tenho um tempo corto o governo cai eu tenho uma chance para preparar então eu vou ter um partido completamente novo então eu vou ter uma quantidade de sustento assim então ela chega a se ver com o meu bom que logo mais de estar o meu líder seguindo o líder por exemplo assim sempre vai sempre vai dar tempo do nosso tempo nós sempre vai para o seu seguro para um um mener no momento para um o a milano reza para seguir para o seu seguro a pesar de tudo a pesar de tudo a parte boa a parte mal passar a política passar a política bom 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 tá e a minha formação minha cabeça nem de minha padrino padre amado Ruymer cada vez é que é que é que me am que me amam, me chamam meu maestro total, amado, meu pai, meu pai, sempre me traz, mas com meu pai mesmo, eu não me amava muito na casa, eu não me chamava, eu não me chamava de pai, eu não me parava, eu não me parava, eu não me parava. Então, de forma, eu me formava, então, eu e eu me acordava como eu disse, mas durante a política, eu me sentia que eu me formava, então, eu estava convencido também, eu disse, se eu pudesse, eu estava claro, eu sou política, eu tenho uma formação, como o mestre Putin, mas eu não tenho que ensinar na escola, nem nada. Ok, tremendo. Obrigado, amado, para compartilhar a parte da boa experiência com o Helmin conosco. Obrigado. E para me sentir mais tranquilo, um aplauso para o senhor Wills, para me sentir tranquilo. Obrigado. Em ambos anos, por atender de um enemas, você me está mirando, um político que tinha os meus partidos, mas com o feito que ia conhecer o Wills, Wills a mirar algo bom dentro de mim. Também Wills tem a habilidade de mirar coisas e descobrir coisas. Ele a mirar algo bom dentro de mim e não está mirando o resultado. Eu quero reconhecer a presença de Lucho Rosales, que estávando em mim aqui. Sim, não sei. Boa noite. Edward, eu quero parar aqui no momento, agora, que eu quero ir aqui em Anansi. Eu estou esperando em casa também. É o momento de convidar a senhora Malvina Cecília, bem aqui. Estava até o momento de convidar a senhora Malvina Cecília. Nós temos que ir atrás, se você não acorda, dia com a firma e acordo de gobernação, foi qual é a forma, com o espírito de paz, esse é o seu lugar. E aí, nossa mira, senhor, e aí, nossa mira, senhora, sãoanda-me muito grande e não, com a câmbia e ruta, a pai junto com o Helmin Wiss, tem a ruta vitoriosa com a nossa tem aqui. Se você não acorda. E aí, nossa mira, com a senhora Malvina Cecília, em permite que você também me explica, que nós temos duas bases, que é base política e é sum-humano. Se nós por compreender e parte, e dois coisas não é feito outro, nossa mira, com grande nossa crescita, com grande nossa vira, esta avesa, o nosso vivo, com a união de nosso país, trabalhando na direção com o senhor Helmin McNovill está aqui. E para parte, um aplauso no grande momento, que é homem que é a turma, nossa mirela, vivo, nossa experiência, e prometo que o pai foi de nós sermos soberanos, o senhor Glenn Soberano, garantizamos que o meu lucho, aves, o meu nome é o papo, mas eu vou me dar uma palavra, e eu vou me dar uma palavra para o nosso povo, porque é também esta parte do povo aqui, não é só soberano, mas é o nosso povo, e eu quero dizer algo grande, e nossa vida é caminhada de luz, de maneira que o senhor Wills alaga para nós, é luz da riba nossa agora aqui. Lucho, danke para compartilhar e pedir conosco, em verdade, o papo é que o que é que o senhor Wills, é coisa que menos nós podemos pensar, o que nós temos uma idade na vida, coisa que menos nós podemos pensar, quando nós podemos tomar lugar na política, o senhor Wills, é assim não possível. Como é que o senhor Wills vai, como é que o senhor Wills vai, a senhora Shirley Coffey? É que é que o senhor? Ah, a tele. Ela está vindo lastimamente, me importo muito, porque eu vou me dar uma mão, quando eu me enrogo, eu vou te dar um nome, eu vou te dar um nome, eu vou te dar um nome aqui. Sim, eu vou te dar um café, correto, Shirley, boa noite. Boa noite, Ado, boa noite, agora me está vindo bem alto, me escuta Greg, e estou, e estou a ser um doloroso. Eu sei, mas eu espero que o amigo Greg está junto, e estou realmente muito. Mas, a parte de saúde, não estava tanto a papia também, mas eu espero que o senhor Wills, mas eu espero que o senhor Wills, e realmente estava convencê, que o Greg está tendo, que eu arranha um dom, em que se fosse o uso de dia. Depois, senhora Malvina da papia, em que me acorda, Edward, amigo Magno, sempre a minha amiga Magno, nós, estávamos assim, basta guerra com o outro. Então, e também sabe, a alma botou muito fefele, foi para mim, a minha amiga, com a papia, que eu vou botar fefele. Digo, para sombra, me não sabe, algum hende, que acorda, é programa, de, é homem chiqui. estava, estava na minha índia, na rede, 100.3.1, ou 100.1.3? 100.3. 100.3, não é? Então, realmente está, vai, de 10.4.3.0.7. Então, eu vou buscar um truque e não vou elaborar outro caminho. Então, você pode comportar, comportar. Você pode dizer que você não tem trabalho. Você não pode fazer trabalho. Então, eu disse aqui que eu não ia escutar. Mas eu não ia ouvir. Então, eu me conheço, muitas pessoas. Eu estava dizendo que eu escutei, escutei, escutei. Mas eu não era uma amante de televisão. Eu não era uma amante de televisão. Eu era uma amante de rádio. Mas agora eu escutei a rádio e posso ler também. Mas agora eu não posso ler também. Então, ela começou a fazer trabalho. Eu trouxe o passeio para a rádio. Mas agora eu tive uma rádio para o site. Mas para o site para o site. Tinha outro rapportado. Rádio, correto. Então, a pessoa, então, tem um bom estúdio. Muitas pessoas estavam passando em meio estúdio. Ainda não tinha um reportagem. Muitas pessoas diziam perto de mim, não porque... Não, tá aí, tá aqui, tu vai, tu vai? Então, estou aí, tu vai para mim. Se ele colocou o nome do telefone. Eiei, não, é, dois dias depois pela tela? e disse a senhora pedir o número de telefone do e-book de raporter e disse sim e disse para Kiko e disse como é que é Kiko que é o que está acontecendo e disse sim mas não quer que eu não come e disse não e não está para querer e está para a missa com o holandês que é mais bom com mim mas sombra um coma para cambiar um zen totalmente então o qual comitante tende a dizer que tem coisas que eu espero e não pôr então pensei que eles são meus e disse ok, está bom e disse a senhora me disse uma coisa mas sombra depois que eu vou pedir para a porta mas sempre pedi para a porta anteriormente organizou uma noite de um auditorio de biblioteca então eu vou pedir para a porta a porta basta dizer então depois de cima ela me disse senhora vale esse rapor me disse que é sim e disse então como está a senhora me disse que é nervioso que é que eu tenho um carro sem motor ok e disse para mim depois minha topa Mario que estava junto com o Wills de um comissamento então eu comecei a falar com o Mario então Mario evitava-me na sede mas vai sede cheio de um turco agora agora comecei com o ajudamento na pedi para ir para a lista mas me disse absolutamente que não mas sombra mim pensa nunca para ir de política então me te beijam que é outra coisa então me unam então me trabalham me te tra agora e disse que é mira quantos excuses para não vai rivalista e não te excusa eu te avisei a papia é verdade é verdade mas não eu não tenho tempo mas se votasse um comissamento ele é bom assim que era é de 2B com a fervor soberana vai a eleição e agora em cima eu vou também menos rivalista mas agora não saia de 2 raportes com estava não não estava um raport estava uma nota secreta eu não sei que você tem de novo notícias mas eu consegui quebrá-me um mês ela quebrá-me um mês então está em um momento que eu me disse de não agora que não pode eu tenho que ir eu tenho para ajudar então para mim que sei que eu me acabei bem filhando então eu não compro um par e coisa mas eu vou assim compro eu me me romper muito 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 dorme e eu não muito 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 supermercado eu tenho que eu fiz eu não por contra de coisas agora nós começamos a papia 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 que é muito pide ponte para do de trabalho por fazer coisas para e aqui ela logra depois nós vai ele chão então Então, eu não sei se você vai usar uma coisa que sempre é para eu ir para o meu pai, ou para o meu pai, ou para o meu pai, ou para o meu pai. Então, eu me disse, o que é isso? Eu disse, eu me li para você, vai buscar, não me contando, se me contando, se me contando, busca para você. Então, eu vi isso, mas eu não me conto, eu não sei se você, mas eu não sei se você, não sei se você, mas eu não sei se você. mas ela quer avisa e coisa. Para você, que é uma coisa mais bonita? A gente não está por e o grupo, não está a botar sem junto, não está copia e coisa. Nós não por adunar gente, não por nada. Nós começamos a vender um oplejo notícia para 250. Depois, a gente não começa a dizer que nós, nós não avisa a nós, não pode ser holandês, não está comprando holandês. Eu falei, não, isso acaba, isso acaba, isso que me tem que buscar, isso que me tem que buscar. Ela vai, ela vem com o Fiti, com Ida Silvani. Quero mandar um saludo para Ida e o Fiti também. Então, a gente aqui, com um santo paciente, não estava traduzindo todos os documentos, não reportam. Nós, é o primeiro partido que traduzi estatuto. Então, hope a gente é bem cumprida, estatuto, e seca nós. Nós começamos a fazer isso bom, porque eu não estava na casa, e nada foi feito, mas a gente não estava contenta. Então, eu vou ver, eu vou ver, esse sede está hielo, está hielo, está hielo, eu vou dizer, tem gente que está escutando, não sabe, não está sentindo, não está mirando, então, nós temos que seguir. Eu não sei se você estava fácil, absolutamente novo, eu sou da minha família, está hielo, e eu não sei o que é. Nunca contei, mas é uma coisa, não está bom, é um homem, bestia, Isso não está papo, eu disse. Tem minha amistade, não está bem. Vamos para o papo, assim, com ele. Vamos para o que? mas é verdade esta papia? Então, eu espero que nós não entendemos a verdade de nós mesmos, mas se não está claro, vamos ver a verdade de um outro, ou fazer redor de um outro, papia, 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 papia de outro. Então, eu não sei o que eu não sei o que que para gente e a papia malu dizer. De maneira, a senhora Malfina disse agora não é a papia com o outro, um momento a iêga, o mensagem realmente está tenta, não? A teta queda tenta, 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 então, me digo, não é que vá para o mar, não? A mensagem é sempre, não? Stop de peste, não peste, seguro, mocha, passou o peste na escola, não tem como os roupas para fazer. Eu digo, não, eu pergunto, está peste, está peste, está tenta, está tenta, está raro, não está raro, me digo, não é que sim, está raro, não está raro, e para nós, não está raro. Então, primeiro, com a gobernação, primeiro, com a decisão, para ir atrás, com renda, não, corrupta, ela me, ele comece, que você, Shirley, mas ainda pensa, lá, só tempo, roupa, oferece, com a gobernação, não, com a gobernação, e, me, está stop. Então, pensei, agora, e agora, senhora Malvina, avisar, com a papia, com o Helmin, e sei, me, tampouco, não está sa, mas, que era, hopi, hopi, contento, passombra, me, porra, sinti, timbia, com a senhora Malvina, notava, tata, sinti, ele bom. Agora, que, me telefonam, não está, para que tu, não, não me engana, esse telefone, mas, eu, tenho que dizer, mas, agora, não, como, a gente, bisa, papia, não, ofre, do povo soberano, agora, que, não, que, se, 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 E aí eu pensei, agora o que aconteceu? Eu estava dormindo, mas eu estava em guarda. Então, eu disse que a Arya estava em guarda e ela estava em guarda, e ela estava em guarda. Agora, eu estava em guarda, e ela estava em guarda. Eu estava em guarda, e ela estava em guarda. E aí eu pensei, meu Deus, eu estava em guarda. Por favor, você estava em guarda e ela estava em guarda. Agora, eu estava em guarda. Eu estou em guarda. E eu disse que o Senhor, eu não vou falar, eu não vou falar. Nós disse que o Senhor, eu não vou passar. Eu disse que o Senhor estava em guarda e guarda. na auto, não tem caminhada. Eu digo, não que me assentou, só que eu cheguei, não acho ali, não bem. Passa, busca, vive, então vai cedo. Ok. Vai cedo. Agora eu cheguei, não digo, vai morto, vai cunha. Eu vou me miss, me dá um crente, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha trabalho. Um par milagre. Então, foi de foi de, já domingo à noite, me disse, Senhor, mostre-nos boa grandeza. Posso assim, milagre, a si é bem aqui, mas que está um bem mais para mim, mas que está um bem mais para todos, não, com a minha, a minha milagre. Senhor, algum dia, não abre e vrizri e lanta cana. Ora, me avisa, meu irmão, que como está rezando, e digo-me, ela vai me, na mira que está bem, me visando, bocabeça, é nota bom. Despede-me, o meu irmão, se você sabe, Deus, assim, milagre. Para que, com a hora que não, você me deve ser, você sabe. Tanto, e não estava oiteira, tanto, que, e na hora do crema, menos aqui, quando eu não trabalhei assim, a minha cidade quer pedir de Deus, por milagre. Mas, a minha lei, um bem, passa, da minha carreira, como, como, verplêcante, para que, agora que, não, pôr me, atroba. Sônia, agora que sim, me digo, vai, para que, um bravo, e não fazia. Obrigado, Shirley. Obrigado, Shirley. para que, falava, com a partida, e, eu, 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 agora, eu, 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 E também quero, por este, reconhecer a presença do consul de Colômbia, o senhor Alfonso Vélez-Rivas, que está sentado aqui em frente a nós. Nós apreciamos uma imensidade que, como se diz, que o povo colombiano mostra o seu profundo sentimento de pésame para nós. Não sei se você quer dirigir algumas palavras para nós, prefere que não, ok. De todos os modos, se quer, ok, pode passar. Você está livre para falar, não é nenhum problema. Você quer sentar aqui ou quer dirigir? Ok, aqui tem. Sim, muito boa noite. Únicamente, em umas breves e cortas palavras, deseo, em nome do governo e do povo de Colômbia, expressarles nosso mais profundo dolor por o falecimento do don Helmy Wills, para os seus familiares, para os seus amigos, para toda a comunidade de Curacao, nossas mais sentidas e sinceras condolências com toda sinceridade e com todo sentimento. Muito obrigado. Senhor Consul, muitas graças de parte de nós também aqui, do povo soberano. E assim vocês podem ver que não somente o senhor Wills era muito querido e respeitado por seu próprio povo, mas também com a comunidade colombiana. Obrigado, senhor. Nós estamos seguindo aqui com a seguinte pessoa com também que atreve seu pensamento, seu sentimento, sua experiência para nós com a Crisma Föling. Crisma tem aí? Na Crisma... A gente não está seguindo na rádio e via internet. Nós temos um sede aqui na Ciudad Soberano. Nós temos que visitar bastante gente. Casi mais cem pessoas que estamos agora nós temos a nossa atividade, já sabemos. A gente não está dentro de casa, não está compartilhando com o outro. E assim é isso para mim a família soberano. Boa noite, Crisma. 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 com o senhor Luiz Wills a planta aqui na corçó com o laço e o chão com o seu turno a mira já é cosecha segura não liga essa que vai perder por favor não liga e vai perder tenha duro e siga senhor vosso Yunnan e siga com a lucha aqui para sobre o nosso mestre de lucha aqui para nós antianos para sobre as seis islas aqui na nossa queda romana e outra o que acontece uma experiência com o Luiz estava na St. Martins caminha nós tinha um curvação de Tula e Carpata caminha ela chega e dia aí para bem celebrar conosco e nós pedimos para dar uma charla com a roupa e a roupa e a mulher aqui não a sossega em nenhum momento e estava talvez interdia todo ela faz o esforço de Bini vindo a uma charla com a roupa e o éxito para nós caminha nós estava tem uma pessoa duas pessoas com a mulher de escola com a Bini sempre tem com o Gustavo ou não o Gustavo mas ela põe duas pessoas para quieto com a final do programa com a Alanta e dê o seu respeito e você está completamente de acordo com ele e tudo o qual não tem muita gente que diz essa papia bruta essa papia Kiko a minha querida é situação que você tem a minha querida é muito tranquila mas agora a minha querida é uma situação que você relaciona bruta a minha querida vira bruta a minha querida é situação que você tem e não você vê a sua reação e cada grupo tem uma maneira para levantar seu sonho tem o meu papi tranquilo tem o meu se diz a voz tem o meu papi um tipo bruta e lida assim a nossa mistura e nosso grupo não tem diferente de ele e ele é então pensei me quero agradecer a você que é um herói a nascer com a senhora Alman Witts um herói antiano de você mas também por a sua o meu papi dígê me dá me dá deseja a sua sua forte para você seguir com a luta aqui e estabilizar me dá um parterra me dá para você agora eu nasce nós conseguimos criar e eu aqui tem nove anos nove anos aqui e dê um vosso coche agora aqui para seguir com ele léganos mira progresso de aqui dãnque dãnque senhora Regina Yanga por atender oriundo de rincón trajando na Saint-Martin e ela menciona o ori que o senhor Will está conocer na Boneiro e Saint-Martin para mim por vista de minha experiência minha mesa queda asombrar com conocer e aceitar o senhor Will está na Aruba me tenho que vai passar para trabalho e tenho na porta de emigração e não está para me se você vai maripar com uma bis Will está mais soberano e não soberano não só o mês que remit e não estava comparar com o goberno com o mandatário com o Will e um avisamento que se escutam Will disse que nós não estamos mandatários que cada bem na baira o lánda bem na slice um pida aqui da fo na slice um pida aqui da fo também de palavra que Will usa sempre na usa e táctica de salami slice e fini do nabo pero no final tá entero um works grande na passa assim e riva vo sim boza e se tá nos pode tê de palavra de senhora Regina Yanga e sua experiência também com o senhor Bills por por sr nos queriam man que tem sua experiência com o senhor Wills com o senhor Mankir Royer Bom, a primeira lugar, boa noite. Boa noite no Honorable Consul de Irmã da República de Colômbia. Boa noite, Romana. Boa noite. 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 Eu estava aqui um enclave na banda boa na West Point. Eu estava aqui na Ariba, e nós estavam aqui na polícia e não conheciam-se. Eu estava na política e não conheciam-se. Eu não sei se não tinha tempo e eu estava aqui na vida, e eu estava aqui. Eu estava aqui na banda boa e saía, e disse, Nós não deixamos, e eu não deixe de ouvir. Eu disse, eu não sei, sou eu, eu não deixe de ouvir. Eu tenho cuidado para ter bem, quando tiver uma raio atrás da cidade de Pueyna Bista, Daqui é isso irá atrás, Não, aqui na cidade atrás. Não, aqui na cidade. Esses suntem... Esses são cantores de Palavos. Esses são super as papel. Então, eu tenho uma ideia de que o Banda Boa vai virar algo político para o mês. Então, eu tenho um hobby muito, estudando o Banda Boa, então eu tenho um curso de Banda Boa para o mês. Então, não se sente papia, não é papia, papia, ela conta quanto o abuso, ela mira, mas isso não é nada, não é nada, não é nada que as casas, não é nada que as trumere, pra vocês. Então, eu tenho um a ideia de que o Banda Boa vai virar algo. E eu tenho um a ideia de que o Banda Boa vai virar algo주ante, Nang ei Me talanto Me mescos Me tatu de kune Eu retendemos Kami Ta mocha Bo ta Me conosce Bo ta Como mama Promeco Banase Me ting Seng aya Dei Kose Então Lá gama Esplicável Kose Bonota Yega Bonota Yega Passo Bon Tinseng Ta mo Di banda Bo Bo ta Ta mo Preto Bo ta Bonota Yega Lá gama Kikontabo Passo Mita 50 Ano De Política E dico Ne Jule Se Mita Llega Awe Mita Llega Manyang Pero Mita Lanta Me Mescos Mita Dico Ne Bota Me loko Que Amo Koma Bink Neg Passo Mita Tiede De Nos Mescos Kestión No Sabai Ame Sigue Mi Ruta E Sigue Su Ruta E Despois De Un Par An A Resulta Que Ela Lanta Su Mescos Ela Lanta Su Organizacion Político E Awe Organizacion Político Que Lante Organizacion Político De Más Grande De Antillas De Turo E Seis Isla Nang Nost Tindem Antillas E Se Dan Ficaco E Tain Humber Kuta Perseverado Em Bida Si Bom Mirabon E Lo Kual Wills Logra Deng E Diez An Naki Koma Político Destacano Korsau Ta Lo Kual Kuba De Circunstância Normal Ta Tum Partido Político Of Político Trinta Quarenta Ais Pelo Logra Ela Logra E Tava Tinha Um Cos Que Político Na Korsau No Conocer E Tata Um Humber Que Tata Consistente Tata Tinha Consistência Se E Pisa A Awe Mayan Tambe Tabe Se A Passa Tambe Tabe Se Outro Humber Que Tinha Que Tabe Tabe Se Antô Se Tata Acosta Ais Ele Humber Rope Grande Pisa Que Protagonista De Política Na Korsau Segur Dem Siglo Aqui Mas Ainda Mino Amira Dem Político Tinha Tinha De Wilson O O Humber De Taya Universal Manera Nanta Pisa E Outra Cosa Que Humber Que Tinha Tambe Humber Sincero Humber Tempo Que Estudia Na Holanda Antô Na Dado Momento Fidel Castro De Cuba Hase 25 Anos Poder E Cos Tata Na Ano O Chenta Pico Né Antô Mantendo Uma Entrevista Com Un Periodista Holandês Tabatín Com Embajador Com Forte Anos 59 Com Revolución Cubana A Comisar Holanda A Mandela Como Embajador Na Cuba Até Después De 25 Anos Gaya Que Queda 25 Anos Largo Representar Reino Holandês Na República Cubana Antô E Periodista Apuntrele Com Porta Possible Com E Hombre Que Aqueda 25 Anos Na Poder E Tempo É Hora Passa 50 Anos Cabo E Hombre Diconece Que Un Fórmula É Hombre Sincero Antô Ela Invertir Denso Educação É Sei Ela Antô E Cose Tabata Un Cose Comita Tamira Constantemente Den Helmin Wills Mas Mita Com Masha Hopi Mes Con Nosta Entrecambiar Discutir Hopi Bem Nota Com Tavisa De Acuerdo Con De Op Suponência Nam Pero Esta Um Home Hopi Elevar Politicamente Esta Tambira Política De Corso De Um Contexto Mundial Hopi Bia E Cose Lamp E Tabata Pápia Of Que Tabata Raci Nota Solamente Cose Para Corso Sino Esta Mirele De Um Spectrum Mundial De Inter Geopolítica Esta Mire Cose Grande Da Pese It Amo E Dado Momento Esta Tinha Contato Com Partido Nam Político Para Fod Nos Fronteiras Por Exemplo Na Venezuela Tinha Contato Com Organizacion Na Colômbia Na Trinidad Na Holanda Diferente Organizacion Tinha Contato Direto Com Sobra Su Sonho Tapa Tapa Ela Cria Un Yudicor So Completamente Novo Un Yudicor So Soberrano Un Yudicor Independiente Sobra Tapa Tapa Pisa M Semper Tene Que MENX Manetai Mami Cu É Cantidad De Placa E Cos Que Nos Generar E Logah Que Imposible Que Nos No Par Nos Mes Pía Sobra El Logah Que Sempre De Facto Ela Parra Riva Su Mes Pía Tapa Cos Absurdo O Viva Nosta Pensa Cu Mester Nost Mester De Holanda O Falcacini Anto Mita Pisa Pero Wack Brother Você Que Pasa Coo Según Ami E Pueblo Que No Tá Cla Ainda Pa E Cos Ok Pero E Chota Ami Si Ta Com Sa Cone Anto Ami Pensa Com Experiencia Com Pensa Comitindo Política A Hopi Bia Ma Pensa Que E E Pone E E E De Independencia E Delante Lo Ela Afecte Políticamente Pero Al Contrario Ela Gana Elección Que E E Si Tanificado E Mensaje Que Estaba Trajiba Ela Llega Desgraciadamente Na Na Muita Muita Minda E Cose Aguardo Cortá Que Mende Cujá Domingo E Ora Matende Kiko Passa Muita Tá Unde Enden Não Promega Llega 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 Sancho Parlamentario Llega Llega Com Par Llega Mas Ora Com Uma Mira E Hombra E Drume Cusuela De Corsol Tá Absorbando Su Sangre Me Dio Coita Impossível Nota E Hombra Que Mena Pura Rincade Mi Cabeza Cuta Cal Que Rende Robes Impossível No pepa Sobra Tego Já Sabra Noche Ami Junto Coneco Um Outro Companheiro Mas O Real Zeman Mã Nos Queda Sinta Té De Láster Aqui Boa Hora Conta Munchiste Pero Me De Porto Tego Ale Hora Tego 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 Cone Tego Tego não está vindo com a gente que põe e Deus está disponível é mensagem com o companheiro que atreve é a missão que vem com ele no mundo é a cumprir com ele é a camisa e a mestre é a cumprir com ele e eu quero na Corsol tem um grande homem que se chama Amador Nita então ora o amor é a viz o primeiro que o amor é a viz é uma nota importante como mata e curva mas é a ideia que não pode matar nunca então a ideia é assim é a viz grande então eu pedi todos e companheiros no partido e o povo de Corsol em geral para meditar e seguir sostenendo a luta aqui mas é sem lugar de dúvida eu amo aqui um líder supremo da organização política aqui e quero elevar seu mês há seu mês líder do país aqui e talvez um dia até um líder no nível mundial Deus dê uma força na família e perseverança de luta na companheiro do partido paz no seu resto dão 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 que para a palavra nº párti E agora eu parto com a gente que eu vi de, não é o inglês, surreal, que é não real. A minha sora me atende, quando eu tirava cinco balas, então eu busco informações, porque eu chamo, tu rende, chamo, chamo, e não tem aquele telefone, não tem aquele telefone, não tem aquele telefone, mas uma maneira que eu explica, então agora eu atende cinco balas, e eu me disse, ok, é que eu escapa. Então, eu vou realizar cinco balas, eu vou realizar o arroar humano. Normal, se está qualquer outro, eu vou dar cinco balas, eu vou escapar. Agora, eu vou dar cinco balas, eu vou escapar. Então, eu ainda vou dar carga de esperança. Eu tenho a pena, eu digo, eu vou acercar, eu vou entrar em estrada, e não tem ambulância, passa? Ok, a ambulância vai, tem. Então, eu falo, eu vou sair, eu vou sair, eu não quero mais, eu tenho esperança mais, eu ora me atende, eu estou falando docter. Então, eu estou falando docter, eu estou falando docter, não tem nada de assistir, não tem ambulância, eu tenho que ir para o hospital, eu estou falando docter, eu estou falando docter, eu estou falando docter, eu estou morto agora. da hora. Mas eu também acargo, mas não é que eu vou te dizer, nem o momento eu vou te fazer a minha cabeça que não há coisa, não é que o tempo passa, é que eu saio de uma maneira ou de outra. Mas pouco a pouco nós temos que ir atrás da realidade. É uma realidade, simplesmente, tem coisas características que nós todos nós não estamos humanos, não é uma realidade normal. Mas no final nós temos que ir mais com nós. Greg, mas eu tenho que ir para o papo, mas eu acho que era 13 ou algo atrás. Eu fiz domingo à noite com a minha cabeça, eu paro com uma ideia de algo que aderente. Minha mente, agora eu não sabia, onde costava 13 ou atrás. Mas eu me lembro, mas eu vou te dizer, 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 10 ou mais eu vou te dizer. eu tenho que fazer uma proposição para menos a dia, menos a hora na onda, mas nós temos um monumento de Helmin Magno Wills. Eu tenho que fazer uma proposição para o governo, para assinar a geração também, também para tanto espírito que já está entre nós, como eu tenho que dizer, nunca não morre, também para a geração e a história que está marcar junto com um monumento, que é isso que é possível, algo que eu quero trazer de frente como proposição, mas uma ideia que eu tenho que dizer, um gozo para nós, uma alegria, eu tenho que fazer uma tristeza aqui, se algo assim, por um lugar para um ser humano, um espírito, que vai conosco com algo assim, grande, que atrás pode mostrar tudo o que eu quero mostrar, através de um monumento também. Obrigado. Obrigado. A ideia e pensamento, Greg, o Sr. Williams, é o Portela Baicaba, eu acho que tem mais gente, tem outra gente que não quer trazer um pensamento, ou não se lembra, então eu vou tomar na área. Eu acho que é o Sherwin Leonora, eu não tenho que fazer isso aqui. Obrigado. Sherwin, se você diga. Boa noite, boa noite, nosso tour de verão. Já, não me preparo nada, mas o primeiro passo, eu tenho que estender o meu mais profundo pensamento para a família Wills, de como profundo, para sombra, um membro da família Wills a decidir de ofro, tudo o que está com o mundo, tudo o que está com a saúde, tudo o que está com o nosso país, para o nosso povo, para educar o nosso povo. também, já, esse aí, nós não me selaga vai perder. É meu curso, o nosso verano, me selar-se agora aqui, está passando o nosso tempo, não difícil, junto, convivir junto, passa o tempo, não aqui, maneira, não está passando, e, me agradeço, Edward, para o programa, não aqui, e, até agora, nós, líderes, no nosso lugar, do sossego. É dia, ele, é muito difícil, para nós, todos, nós, 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 temos que começar a pensar, Kiko, está, depois, Depois conheciva nos líderes, no último lugar de sossego. Kiko está depois. Como nos me sei recordar nos líderes? Kiko está para o quê? Kiko está para o desejar? Ok. Nós como soberano, nós como sostenido, e a gente do povo de Corsau, mas se pode pensar com a nossa psíquica e lucha. Nós cada um, nós 20 mil, 40 mil, para somente em segredo em masco, e se não for votar, e for não para sostenermos os líderes, com nós cada um também, que uma parte é cruz, uma parte é batuta, para nós prosseguir com ele. Como nós passamos? Nós passamos na casa, nós passamos na trabalho, nós passamos na público. Kiko não está acordado, Sr. Wilspe, tudo o que está injustiça e não gosta. Tudo o que está malo e não gosta. Tudo o que está diabólico. Tudo o que está na... quando não podemos ver a luz de dia, é sei, não se seguir... não se seguir... não se seguir ali. Como é que nós... a hora que eu notei... cada vez que está papo na rádio, aqui na sede, nós te diz a verdade. Verdade. Esta papo é verdade. De como nós te diz assim, para sombra... primeiro que o Sr. Wils... a bissecoi, não está tendo de nós mescaba. Ela saque a foe. Como é que... a hora que nós está querendo, quando nós caí de um baxi, não, não caí de um baxi. O que o Sr. Wils adora a nós, está tendo de nós caba para sempre. Então, é tendo de nós consciência, e é tendo de nós maneira de ser, é maneira que nós alanda. é bom e o corso. Lá que nós vamos para esse. Como é que nós partem, o que nós temos a citar, cada um de nós, na nossa casa, nos unam. Ora, não está assim, um gosto malo, não sabe que está malo, não se consenche da bisseco, algo está malo, se ou não. Lá que nós corrigir, não lhe vai. Sr. Wils, eu me sinto de frente, de como nós pais está sendo aqui, para sombra, nós se quedamos quietos. nós temos que ir. Então, um peticão, se nós temos, nós líderes, assim, tanto, nós temos que ir, pegar, um peda, de como nós, então, se que é batuta, chiquito, mediano, grande, é um corpo mais grande, é um corpo mais grande, é um corpo mais chiquito, nós temos que ir, assim. para o que está tratado, diferente, me diz que era diferente, é de aqui, nada não te passa por nada. me, maior, me, me antepassaram, antevisa, onde não estava, bispo disso dia, que, mente, não está por nada, é coisa que sucedeu, para sombra, me diz que, não, não, somente como soberano, mas o povo foi e agora perde a gente para fazer seu valor a única coisa que a minha proposta é que a nossa tour passa a noite assim aqui passa a nossa fedrita passa a nossa dolon então depois que a nossa líder do lugar e o sossego depois eu quero estar bom para nos pegar o que a minha proposta é sempre eu quero estar aqui obrigado 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 xerwin leonora per palavra eu quero passar para repetir uma invitação para a CPN na nome da diretiva e da organização Movimento Aliança Civil e tudo sobre a comissão e programa do Pueblo Soberano nós temos o honor para invitar ao Pueblo de Corsão completo na marcha de luz silenciosa na memória de nosso líder máximo Sr. Helmin Magno Bills esse é o tomo lugar Xabianowor Xetor salindo fora da Catedral de Peter May passa da Caia de Penstrade segue para Pier de Maripampun nós queremos pedir toda a gente venha com a luz na ponte que é uma bela e nós não temos o caminho completo para escolher para guardar e a marcha chega na Pier de Maripampun que é um programa soleno em todo o lugar esse é para Xabianowor que é uma maneira que você atende e vai reparar com todos os dias que não estão na sede que é hoje em Xabianowor para um rato pode ser programação que é que é em e se depois decidir aqui em bec também era que vamos compreender de de cada vez e de um que já sabra te actividade maneira tu já sabra que é e também maneira eu e eu falo três bandera que pami para recordar para bisa turêndê que não é bom que la caipa na venda que duro recordar turêndê que sabê de bandera na ponte na auto da do story no si say to dos ok vou venda mas bom pa wak leo dos rin pa bandera na ponte na auto usan po pas wak se nan au Shirley ta ting pregunta tambe awe maya no sorry no Shirley Sisling 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 o de ting maya pregunta awe to cante e flanel nang sita bai bende so ti hende lo ting tinge desejo pa na entiero nan bisi frenyal di pobo so verano bobo bis salve se i ok ati bode se mike Eu entendo, gostei também. Sim, boa noite. Nós temos flan, é verdade, mas nós sobramos mais pequenos. Sim, mais pequenos. Mais pequenos. Sim. Nós sobramos mais pequenos, mas nós optamos para entrar em flan nem nada. Nós esperamos que eles não tiveram flan, nem nada. Se não puder usar o LDA, sim. Mas nós temos uma situação que não é partido político, não é partido político, não é partido político, não é sentido de convivência com o partido. não é? Sim. Portar uma alternativa se não tem color de flanelha, e portar um pouco de flanelha, mas esse é color político, que é o povo soberano. não é? Não é? Sim. 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 Emblema do Pueblo Soberano, então, se você quiser colocar o emblema para o FNL, você quer dizer uma solução aqui. Você tem um momento de bailar aí? Este é o Embroidery que é da Lamiwak. Bandei o tributo na patrimônio de Suégui. Porque entra o tributo com a ponte de gasolina. Se você quiser colocar o tributo com a ponte de gasolina, você pode colocar a Stacey's Embroidery. Você quer ir para o bairro, você pode usar a camisa, a franel, portar a camisa, a camisa e a camisa, e você pode colocar um bicho de água. Porque se você quiser interesse com a ponte de água, você quer que essa é a solução mais fácil de trabalhar aqui. Você quer que o seguro seja a situação, que você quer fazer duas seleções entre outras. Então, o Bostock está acabando, então, para você ouvir, escuta aqui, para muitos chiquis, só que é daqueles que eu estou com a ponte de água aqui dentro, o turco está aqui. Então, o povo soberano, eu vou avisar, nosso líder político sempre avisa, que não está dando nada por nada. Eu compreendo, eu vou valorear. Agora eu vou pagar, eu vou valorear. Então, o nosso líder é o que está, tu o trabalho? Eu tenho que rectificar, eu tenho que rectificar, porque não tem muito chiquito só, mas tamanho chiquito, pois nós temos que ter com o médium, se você quiser, nós não temos que ter um pouco de ligação, se eu não posso ganhar. você é chiquito? Eu tenho que ter com o médium, você tem que ter ligação? Não, nós temos o médium, sim, que é mais grande, nós não temos. O médium para o médium, ok, também é um grande, extra-larde, não tem o médium, ok, também é, eu tenho que ter um tamanho de médium, para passar o ar, se qualquer coisa, você tem que ter um tamanho de médium, pode ter um par de dia, que não tem que ter um par de dia, e chiquito, se você quiser, que não tem que ter um par de dia, que não tem que ter um par de dia. aqui, esta quadra, caballero, sim, um ponto que agora, vai saber o que, eu não tenho que ter um par de dia, eu quero compartilhar com isso, mas eu não sei, eu tenho que ter um par de dia, eu não sei, em três fases, em três circunstâncias, em três outras situações, e três rumãs, Werner, Albert e Helmin, mas eu não sei, e Werner, para mim, na uma, então, eu tenho que ter um par de dia, eu tenho que ter uma situação, não acho bom, então, Werner, estava um, onde estava, em um, lá, não se chama, um comissão, um grupo de, de estudiante, que estava, protestando, e manifestando, para o direito de estudiante, para o outro, que não, também, para o direito, e eu, então, para mim, a conhecer, Werner, como tal, depois, quase 10 anos, depois, eu conheci, Albert, que, agora, eu estava, estudando na refineria, eu conheci, sem pôr, elenco, entre, e, depois, eu conheci, Helmin, eu me chamo, se é, wheels, caballero, ou não se chama, outro, caballero, ou não se chama, outro, então, eu conheci, Helmin, então, vinhando, aqui, pouco a pouco, para me retornar, então, eu me vejo, esse é, está, burman, assim, me conheci, vou piar, aqui, bom, esse é, também, está, burman, ironia, algo estranho, de vida, para, não sei, tu três, tem outra fase, outra etapa de bebida, e, te resulta, que tu três, estar, humão, e, tu três, não, conhecer, que, está, lucha, para, justiça, que, é, Werner, ou, portame, den, cheal, não, estava, até, papai, ouvi, dizer, tu, costa, bota, sintied, den, e, que, está, contra, dizer, abuso, não, está, tomar, lugar, e, por último, Helmy Wills, também, é, coisa, den, den, sangra, e, cuná, vincuné, fordicas, Lucho, Raúl, Rosales, a manhã, te, me põe, a neti, Raúl, eu, 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 tenho um mensagem, com a minha senhora, para uma senhora, que ela mandou a minha filha, a Facebook, a televisão, a minha lucha, por favor, me que a bolsa, um mensagem aqui para mim, para romper a sua escuta, e, não sei nem a que está aqui, senhora, Merugia, Stacia, Mercedes, ela escreve aqui, não, nós, bom Deus, só sabe que bom amigo, que eu estava tapando, quem por avisa, que ora, que eu vou apaz, acercam-me, já é o último, da despedida, eu vou abrir em Tuma, maneira, que eu vou avisar, agora eu estava tapando, e viajar aqui, está outro caminho, da nossa luta, agora, me está compreendendo, nós, eu estou, para o reino de Deus, caminho, me está seguro, que eu vou estar, eu vou ficar sempre, de minha mente e coração, Deus, danke, para o bom amigo, que eu vou adonar, meu bom amigo, realmente, sossegar na paz, sempre, e para sempre. Aqui está um mensagem, Tremendo, um aplauso, também, um aplauso, esse bom. também, nos quero recordar, todos nós, que nos escutam, via internet, tanto aqui, como na extranjeria, que tem registro online, também, que você usa por, se usa o DJ, para registrar, e se inscrever, na Pueblo Soberano, www.pueblosoberano.org, e também, na alianza.civil.ca, todos, você pode subir, você pode abrir, você pode indicar, onde você vai, você pode clicar, você tem um número, você tem um e-mail, e depois você tem um mensagem, que você quer ir lá atrás, você pode ir lá junto, você pode ir lá junto, se eu posso, um esforço de um dia, para eu passar, ou de diferente, de mensagem, que tem, tem um valor, um valor, um conteúdo, e meus amigos, nós estamos atendo lá, e nós estamos aqui, de uma coisa mais impactante, que chega mais, acerca de o que nós temos, e o que nós temos, e o que expressamos, para nós trecermos, de uma teoria. E, para mim, como eu sei, como eu quero dizer, uma palavra, como eu sei, como eu sei, eu quero agradecer, por exemplo, que você tem, a noite, com a Binh, compartilhe conosco, está um presente, junto conosco aqui, é um grande amigo, que você escuta nós, via de, internet, via de rádio, na casa, obrigado, para ter, junto conosco, nós, nós estamos, nós, para, nós, por Bahia, né, eu, aqui, como eu sei, e também, eu sei, que nós estamos acostumbrados, a noite, como você está, uma rotina, de anos, que há, para a noite, vamos lá, foi, me tarde, eu acho, chega, então, um, tem nada de outro, com o senso civil, para sentar, para a aliança civil, então, isso aí, não tem seguro, também, nós, temos, nós, com tudo isso, porque, por passo, na sede, uma mira diferente, agora, mas, com o vizinho, de mim, está, mesmo, não, a passo um rato, firma, e, e, não, sinto um rato, que acompanhar, e, depois, não, seguir, para, não, outro, que, seres, não, me, quero finalizar, com, a palavra, aqui, o que, para a vida, bobeça, um, hende, que, como, pensa, de, se, está bom, está bom, se, está malo, está malo, pena, a vida, ora, e, mori, bocambia de pensamento, cada quem, analisar, mesmo, escrutinar, não, consenche, que, é, palavra, que, não, para, não, danke, passe um feliz anoche, até, maião, com o poder de Deus. o poder de Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL